Olá, hoje as equipes da TV Brasil estão aqui em frente ao centro de treinamento do Flamengo, em Indurubu, onde durante a madrugada um incêndio atingiu o alojamento onde estavam jogadores da divisão de base do clube. O fogo se espalhou rapidamente. Infelizmente, 10 pessoas morreram nessa tragédia. Outras três conseguiram escapar e foram levadas para hospitais aqui da região. Cobertura completa você acompanha pelas redes sociais e também pela TV Brasil. Olá, eu sou Marília Rigoni da TV Brasil do Rio de Janeiro e estou aqui em frente ao Hospital Vitória, onde estão internados dois dos três adolescentes feridos no incêndio no CT do Flamengo. Cauã Nunes, de 15 anos, e Francisco Bento Alves, também de 15 anos, tem quadro estável e estão internados na UTI. Eles devem ficar internados até amanhã. A previsão é que eles fiquem na UTI por 24 horas em observação e pode ser que eles sejam liberados até amanhã. Já o terceiro ferido, Jonathan Cruz Ventura, ele tem estado mais crítico e foi transferido para o Hospital Pedro II, especializado em queimaduras. O Hospital Pedro II fica em Santa Cruz, também na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Até agora, das dez vítimas fatais, foram reconhecidos os corpos de oito adolescentes que fazem parte da base do Flamengo. Aqui no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro está internado desde o dia 27 de janeiro, ele ficou sabendo da notícia do incêndio no centro de treinamento do Flamengo e, em nota imprensa, diz que se solidariza com o luto das famílias.